Olá meu povo, boa tarde, como é que vocês estão gente? Estou indo ali pessoal, vou gravar um videozinho ali para vocês verem na casa de farinha, o pessoal está fazendo farinha ali, farinha de mandioca né? E eu vou gravar para vocês, tá bom? Olha aí gente, cabelinho preto, solto, vou mexer a farinha e depois o beiju. Fazer o beiju né? É isso aí pessoal, a gente vai lá gravar um pouquinho para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, tá gente? Para que eu possa cada vez mais né? Compartilhar com vocês esses videozinhos aqui da roça, tá bom? Sempre não esquecendo de deixar aquele like né? Para fortalecer o canal. É isso aí amigo, é isso aí. Então vamos lá gente. Olha aí gente. A farinhada aqui é assim. A farinhada é assim, tem que botar o fogo no... O queimou fogo, pode empurrar o fogo. De empurrar o montuí, botar lenha debaixo do forno. É, para secar a farinha. É isso aí. Não, não pega. Se não o negócio não anda né mim? Mãe, isso aí eu já estou acostumada. O trabalho é comigo mesmo. O massa é comigo mesmo. É bom demais. É bom demais né Nani? É bom demais né Nani? Ah meu Deus. Olha aí pessoal, como é que bota fogo debaixo do forno aí para fazer a farinha. Da nossa terra é muito bom. A farinha é quentinha no grau. Daqui a pouco o fogaréu está no ar né Nani? Daqui a pouco está forrado minha farinha. Deixa eu ir lá agora mostrar mexendo ali um. Olha aí, o Jorge está pegado mexendo a farinha. Olha aí pessoal, como é que faz farinha de bandioca. Né? A roça é bom demais né não Jorge? É bom demais. A roça é bom demais. Olha ali o capitão. E aí capitão? Dá um alô aí para o YouTube capitão. Acabou na massa, não foi capitão? Olha aí gente, capitão. É. Escorrer da roça é muito bom. Agora é um trabalhão danado né Jorge? É muita luta. Já fez um saco ali, deixa eu mostrar. Já tem um saco feito aqui pessoal. Olha aí ó. Ele já fez saco todinho hoje. Olha aí a farinha quentinha, olha só. Que maraxi está crocante, viu Jorge? É. Chega a estar crocante, olha para aí. Bem fininha, olha. Mais Jorge, que farinha boa Jorge. Menina, pensa. Parabéns, viu Jorge? Faça dois, três anos na venda de Deus. É né? É bem torradinha. Menina. Não é a farinha não, viu Jorge? É. Olha aí. Que farinha boa essa. Agora daqui está... Ainda está bem úmida ainda. Vai demorar muito para ficar crocantezinha aqui. Para ficar bem sequinha, né? É. Raparamandioca anda lá na venda, foi Jorge? Foi raparamandioca. É. Eu queria o teu respeito. O cheiro também. Eu queria ir para raparamandioca. É, viu Jorge? O pior que ele tem parece, né Jorge? É, ele está. Agora é fumar, não é? Tem muita gente. Ah, Nilce vai botando mais aí crudo. É isso, né? É. O restante para misturar no quê? Para misturar, porque no instante ele seca, né? É. Eita aí. Olha aqui, gente. Está peneiradinha aqui, que ela peneirou já, ó. Olha aí. Ela já peneirou aqui, ó. Essa aqui está cru ainda. Essa aqui é do beiju, né? É. Essa aqui ela resolve para fazer beiju depois. Muito bem. Olha aí. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tá segurado no rosto. A bichinha já tá começando a cheirar Tá, não tá, capitão? Já tá cheirando, gente, aqui Já tá ficando sequinha já Bora! A fazenda aqui, ó Bora! Mexeu a farinha? Deixa lá vem ela mesmo Deixa lá vem ela mexer a farinha agora Agora vai Agora vai torrar mais ligeiro, né, Jojo? Então queimar, né, Jojo? É, olha aí, ó Gente, olha, aqui estamos O forno Deixando a farinhada Tá vendo, Jojo? E tu precisando de uma ajudante, ó? Não E tu precisando de uma ajudante, ó? E tu precisando de uma ajudante, ó? E tu precisando de uma ajudante, ó? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto